Quando eu fiquei sabendo que haveria algo relacionado a Naruto envolvendo um personagem que ganhou a votação, eu não sabia quem era, mas eu já sabia o que eu esperava que Kishimoto fizesse. Naruto veio em uma decadente tão sinistra de conteúdo que a única coisa que eu queria era algo novo. Eu esperava ver lados dos personagens que não foram muito mostrados ao longo da obra original, por exemplo, se Hashirama tivesse ganhado a votação, eu gostaria de uma história sobre o fim de sua vida. Não necessariamente sobre o dia em que ele morre, mas como a vida estava funcionando naquela época, qual perspectiva ele tinha para o futuro e talvez alguma lutinha interessante. Quando eu vi que Minato havia vencido a votação, eu sentia que sabia qual tipo de história o Kishimoto criaria. Rimou. Qual aspecto da vida de Minato é definitivamente importante, mas não foi tão mostrado na obra? Exatamente, seu relacionamento com Kushina. Combinado a isso, Kishimoto decide mostrar um pouco mais sobre o clã Uzumaki e sobre a criação do Rasengan, mas esses já são pontos que eu não sabia que ele ia tentar abordar na obra, mas também gostei bastante. É uma atitude um tanto... Ousada, porque o Kishimoto é um autor muito criticado pela fama como ele escreve seus romances. Eles não são muito convincentes, e o lado feminino sempre parece um pouco mal caracterizado, por ter quase uma devoção ao homem. E eu concordo, eu acho que esse é o lado mais fraco do Kishimoto como escritor, mas também me assusta um pouco o quanto Minato e Kushina têm uma relação tão leve, natural. Pra mim, eles são de longe o melhor casal da obra. Na verdade, são os únicos personagens que realmente parecem um casal. O que eu queria conhecer no shot, então, era bem pouco. Eu queria ver os personagens que eu gosto, Naruto vivendo suas vidas, aprofundando seus laços e talvez tendo um mistério ou outro sendo resolvido eventualmente. Uma mensagem simples, mas bonita, sobre a manutenção dos laços, como Naruto fez durante vários momentos. E foi isso que eu ganhei. Naruto ficou todo o último arco da guerra discutindo sobre a manutenção dos laços após a morte. Obito acredita que esses laços são rompidos na realidade, então ele precisa de um mundo fantasioso pra retomar suas relações de onde elas pararam. Naruto acredita que os laços ajudam a superar a morte, e através de outros personagens como Sasuke, nós vemos ao longo da obra como os laços se fortalecem após a partida de alguém. Isso é bem representado com a ideia de carregar algo de alguém com você, que simboliza que aquela pessoa ainda vive. Como Tsunade carregando o colar de Den no começo da série, ou Sasuke carregando os olhos de Tachi, ou Madara carregando as células de seu melhor amigo. Mas vamos voltar nisso um pouco mais pra frente no vídeo. Outra ideia muito forte em Naruto, essa que já aparece desde o comecinho, tem a ver com a relação entre Jinchurik e Bijuu. Nós somos sempre levados a acreditar que a vida de um Jinchurik é amaldiçoada. Eles são seres odiosos, porque carregam esses seres odiosos. Eles são armas humanas. Então você tem a figura de Bumpuko, o primeiro Jinchurik de Shukaku, que aceita a sua condição simplesmente porque acredita que dali, coisas melhores podem surgir. Não pra ele necessariamente, mas pras futuras gerações, pras próximas gerações de Jinchuriks. Essas armas humanas são limitadas, Bumpuko vivia em um espaço isolado, Kushina tem uma espiral na qual ela não pode sair. Eles estão condenados. O que Bumpuko ensina durante sua vida, e o que Mito ensina pra Kushina no One Shot, é que os Jinchuriks devem olhar sua situação por outro ângulo, pra encontrar uma razão pra sua existência, além de servir a sua vila. Quando o redemoinho, que simboliza esse ciclo, é olhado por outra perspectiva, ele se torna uma espiral tridimensional. Quanto mais você subir, mais os cenários mudarão. E ali, você pode encontrar seu propósito. Como eu digo no vídeo sobre o flashback mais importante que você esqueceu, quando a aceitação encontra um coração amargurado, o amor nasce. Logo, é extremamente bonito que ao subir a escada em espiral, ou seja, aceitar a condição de Jinchuriks, mas a enxergar por outra perspectiva, Mito encontre com a imagem do primeiro Hokage, o grande amor de sua vida. Também se integra a ideia dos laços após a morte. Hashirama gera um homem morto há muito tempo, e mesmo assim, ele ainda alimenta a alma de Mito, a preenchendo com amor. Novamente, é que Shimoto mostrando que os laços superam até mesmo a morte. Igualmente bonito é a finalização do One Shot, com Kushina olhando pra um Minato, sutilmente encaixado no monumento Hokage, e dando o nome de Esfera Espiral, a técnica que o amor de sua vida estava desenvolvendo. A ideia de nomear o Rasengan como Rasengan, ou seja, Esfera Espiral, na tradução, adiciona mais profundidade à relação de amor entre os dois, porque sendo uma técnica, ela poderia ser transmitida para as futuras gerações, para os filhos, netos e bisnetos de Kushina, como o laço que une todas aquelas pessoas, Naruto, Minato, Boruto, Kushina e quem mais vier. O Rasengan é o laço que transcende a morte, pois Naruto sempre poderá carregar pra si o amor daqueles que se foram, seu pai, sua mãe e seu mestre. Essa é a primeira coisa relacionada ao universo Naruto em anos que me deixa pelo menos esperançoso. Eu meio que já desisti de qualquer coisa que Boruto possa tentar fazer, mas esse One Shot foi um ar fresco que a franquia precisava. Nada com muita pretensão, sem uma luta megalomaníaca. Só um comentário aqui e ali que vai fazer os fãs debaterem por anos sobre quem é mais forte entre Hashira e Minato. Vai alimentar teorias sobre quem é o terceiro membro do time Minato. Ou qualquer besteira que Naruto sempre teve. As teorias ruins, as teorias engraçadas, as ideias viajadas e tudo mais. Tudo que me faz lembrar que Naruto é só Naruto. E que Naruto é bom pra caralho. Mas eu acho que é isso. Espero que tenha gostado. Dê sua opinião sobre o One Shot nos comentários. E tchau.